Vamos lá, rapaziada, mais um videozinho aqui, porém, hoje é um videozinho muito, mas muito, muito foda, beleza? Esse daqui já é de faz tempo, né? Só que eu lembrei desse negócio agora, beleza? Pra quem não sabe, aberto o DBD Mobile da NetEasy, né? Que é um DBD diferente, é o DBD Mobile 2, pessoal, beleza? É a NetEasy que fez, esquece o da Behiver, o da Behiver é um cocô. O da NetEasy, a NetEasy que tá fazendo o jogo, a NetEasy que vai cuidar do jogo, esse DBD que a gente joga aqui é a Behiver que cuida, então, você já viu, né? A fraude. O da NetEasy também tem, a NetEasy tem seus problemas? Tem, porém, isso daqui, pessoal, vocês vão ficar louco, cara, eu fiquei maluco, rapaz, porque tem coisas aqui, tudo bem, que é anime, isso aqui, mas vocês já vão entender já já, pessoal. Você sabe o que tá escrito aqui, ó? Essa print é de uma pesquisa que o DBD Mobile da NetEasy fez quando teve, acho que a primeira beta ou a segunda beta, se eu não estou enganado. Tem gente que já vai ter visto daqui, né? Mas eu só lembrei disso aqui agora, né? Tinha feito uma beta falando sobre isso daqui, né? E aqui em cima, ó, tá escrito aqui sim, ó, quais IPs, né? No caso ali, dessas coisas, tá aqui, ó, Parasites, essas coisas, né? Essas séries aqui, vocês gostariam, né? De uma colaboração no DBD Mobile no futuro, beleza? Não tá bem escrito assim, mas eu tenho uma resumida pra vocês, beleza? Que tá escrito em inglês, né? Uma colaboração futura exclusiva para o Mobile, galera. Sabe por quê? Isso daqui é louco? Porque esse jogo, ele não vai seguir a versão do DBD Mobile que a gente tem padrão. Vai lançar todos os killers, Deathlinger, tem killer licenciado. Essa versão aqui, pelo que eu vi, não vai ter, beleza? Pessoal aí que, né, que é mais informado que eu, né? Deixe aí nos comentários, se eu estiver falando alguma besteira. Pelo que eu vi, não vai ter nenhum killer licenciado que a gente tem hoje. Tipo, Leatherface, Myers, beleza? Pelo menos até agora não teve, né? Teve três betas aí, não teve nenhum killer licenciado. Teve One, os caras, tudo, mas não teve nenhum killer licenciado. Killer original vai vir? Provavelmente sim, é original, original, né? Mas killer licenciado, pelo que eu vi, eles não vão colocar no jogo, beleza? Não tenho certeza disso. Então, meio que para dar uma burlada nisso, o que que eles vão fazer? Vão colocar DLCs, né? Olha só, rapaziada, imagina só, DLCs originais no Mobile, coisas que nunca iria chegar no PC, pelo menos por um bom tempo, sei lá, não tem nem taz, acho que nunca iria chegar no PC. Vai chegar aqui no Mobile, entendeu? Praticamente é isso que eles estão confirmando aqui, os caras da NetEasy, né? Lembrando, pessoal, o jogo da NetEasy é eles que estão fazendo, eles têm o direito, é igual o PUBG lá, a Tencent lá com a Crapton, né? PUBG Mobile, a Tencent foi lá e comprou os direitos do jogo para fazer o game, entendeu? A mesma coisa é a NetEasy, se eu não estou enganado, beleza? Corrijam nos comentários, se eu estiver falando alguma besteira. A NetEasy é a mesma coisa, ela comprou os direitos do jogo para fazer o game lá para a Ásia, que é um mercado, hum, sargado, que dá muita grana, né? Então eles estão fazendo aí o DBD Mobile deles, que é o 2, que é, mano, idêntico ao PC, cara, tem física de roupa, o mapa é idêntico, o jogo, o pessoal está falando que é muito bem otimizado, né? O Queer Friends é completo, mano, o jogo é muito completo, chegou certinho, cara, e por quê? A NetEasy sabe fazer o jogo mobile, né? Ao contrário da Behavior, né? Que não sabe fazer nada direito, né? Mas vamos lá então. Primeiro carinha que está aqui na lista, esse Chen Salman aí, né? Esse Chen Salman, tem, pessoal, vou deixar um print na tela, é um carinha que tem umas serras elétricas no braço e uma na cabeça. Imagina só se eles pegam, tipo, vai lá, pegaram, vamos meio que substituir o Leatherface, porque o Leatherface é uma DLC de filme, é cara, entendeu? Então o que a NetEasy poderia pensar? Puts, cara, eu vou lá, né? Vou trocar por uma DLC de anime, que é bem mais barata, porque anime, entendeu? Mangá é bem mais barato do que uma DLC de filme, famoso ainda. Bota esse cara aí que tem essa serra na cabeça e no braço, imagina só, né? Ia ser, nossa, mano, muito louco, cara, muito louco. E o bagulho ia ficar insanamente insano, rapaziada. Agora o próximo que a gente vai ver aqui agora aqui é o Demon Slayer. Imagina só, cara, aquele... aquele outro lá que tem aquela mascarazinha lá de coelho, sei lá o que é. Eu nunca cheguei a ver a série, mas o pessoal fala que é maneira, né? Imagina só a coisa lá como um personagem, né? Sei lá, só de survival, entendeu? Exclusivo pro mobile, imagina. Tá aparecendo o print na tela também, imagina só. Que bacana, cara. Mano, tipo, abre um leque, galera, de possibilidades, cara, esse negócio aqui que a NetEasy tá fazendo, porque vai ser praticamente coisa exclusiva só para o mobile. Isso daqui, lembrando, essa versão é só da Ásia, entendeu? E na Ásia essas coisas aqui vai vender muito, muito, mas muito, cara. Porque é mangá, os caras adoram mangá lá. O brasileiro também gosta, mas lá ainda é muito mais, entendeu? Então imagina só botar um Demon... esse Demon Slayer, Slayer, não sei como é que fala, né? No game, né? Imagina só. Agora aí a gente vai passar aqui pra próxima página, que tem um outro print aqui, a gente vai falar sobre o Attack on Titan, rapaziada. Cara, imagina só se os caras me metem a Mikasa. A Mikasa que fala? A Kerman, a Kerman, não sei se é assim que fala o nome. Imagina só ela como survival, tipo DLCs. Imagina eles não for colocando DLCs, tipo assim, só de survival, entendeu? Às vezes uma só de killer, sabe? Meio que pra, né? Que eu não sei se vai ter os killers licenciados. Lembrando, eu não tenho certeza se lá não vai ter killers licenciados. Porém, pelo que tudo indica, né? Aqui vai ter killers que nem mesmo no PC, tipo, sei lá, imaginaram de colocar, entendeu? Uma DLC dessa. Aqui vai ter, né? Que a NetEasy já fez isso. Lá no Identity 5 com o Death Note, colocou o Ryuki, o Light Yagami, colocou o L, tá ligado? Colocou a menininha lá também que eu esqueci lá. Colocou os caras tudo, cara, lá no Identity 5. Mas lógico, colocou o Ryuki como skin. Mas ainda assim, colocou ele, né? Se não me enganar, é o Ryuki como skin lá no Identity 5, né? Não sei se é um personagem. Acho que é uma skin mesmo daquele largato lá, né? Aquele... Aquele jacarezão lá, aquele carinho que fica pulando. Se eu não me engano, é uma skin dele, do Ryuki. Entendeu? Imagina só, colocar ali, ou colocar essa Mikasa aí, né? A Kerman e o Levi, a Kerman também, cara. Como o Survival. Imagina, uma DLC só deles, cara. Mano, eu achei incrível, galera. Não sei vocês, mas eu fiquei maluco, mano, quando eu vi isso daqui. Quando eu lembrei disso daqui, né? Tá mexendo aqui no YouTube, eu lembrei. Falei, caralho, é verdade, tem isso daí. Vou fazer um vídeo pra rapaziada. Entendeu? Aí tem outro aqui também, galera. Tem esse... Que o pessoal aí vai ficar maluco, né? Que é esse Squid Game aí. O pessoal que viu o Round 6, né? Aquelas roupinhas lá, né? Tudo vermelhinha, né? Ou aquela verde. Imagina só, a Maggiezinha com a skin vermelha. Como é que ia ficar engraçada, cara? Imagina. Tipo, é muito legal, cara, essas skins assim, sabe? Diferentes. Que, sei lá, acho que nunca iria chegar no DBD Mobile. Nunca não, é pelo menos... Tipo, mas sei lá, não sei se algum dia pode chegar nessas skins, né? Mas, imagina, colocar as skins do Round 6, cara. Ou fazer um evento, né, do Round 6. Imagina que bacana. Cara, porque a NetEasy, né? A NetEasy sabe até fazer jogo, pessoal. Eu sei que ela não cuida muito bem do jogo, mas ela sabe fazer jogo, putz, muito bem, cara. Entendeu? Imagina só meter uma skinzona pra Maggie, pros caras, tudo. Um evento de Round 6. Cara, ia ser insano, rapaziada. Agora tem mais uma aí, o pessoal aí que também conhece, aquele Tokyo Ghoul, né? Imagina só, aquele carinha lá, com aquele olho vermelho dele, aquela máscara preta, cabelo branco, como Survival. Cara, eu não sei se ele é Survival, se ele é um... é um killer, sei lá, ele é um cara que, né, faz aquele papel do killer de ficar matando todo mundo. Eu não sei, eu nunca cheguei a ver a série, beleza? Imagina só, esse cara aí, coloca ele também no jogo, como skin ou como Survival, uma DLC. Velho, galera, você está ligado, velho. Eu não estou ficando louco, isso daqui seria muito foda, cara. Tipo, muito foda. Agora, o último, para acabar com tudo, para vocês ficarem loucos, mas loucos, louco mesmo. Aqui. Está aqui no fundo até, ó. Opa, apareceu aqui a skin da reggae. Aqui, ó. Aqui, está vendo aqui embaixo? Aqui, escrito aqui, ó. Death Note, galera. Sim, é uma... Cara, é uma DLC que eu queria muito no PC, mas eu acho que os cara não vai querer colocar, né, cara. Eu sei que o Ryuki é grande, essas coisas, mas é só deixar pequeno. O Nemesis também é gigantesco e está no jogo, né? Imagina, galera, uma DLC do Ryuki, cara. Fizeram isso lá no... Identify, como eu disse no início do jogo, cara, no início do vídeo. Colocaram o Ryuki, né, como skin, o Light, o Light e a Gami, né? A Gami, acho que é assim que fala, né? E o L, e as outras Survival também, lá no Identify, cara. Nada impede que fizerem, tipo, pegarem e fazerem isso daqui para o mobile, entendeu? Imagina só, no lugar de colocar a Samara aqui, colocar o Ryukizão, né, que é uma DLC, é provavelmente bem mais barata, porque é mangá, entendeu? Os caras que estão lá já na asa, lá é bem mais fácil de essenciar. Imagina, que foda, galera. Mano, isso daqui seria muito brabo, galera. Imagina só. Pela... Tipo, seria a primeira vez, praticamente, né? Primeiro... Não, vai ser a única vez, né? Porque nosso mobile é esquecido, né? Imagina, cara, se a NetEase faz isso. Com certeza, muita gente vai ficar louca, mano, por conta de algumas coisas que poderiam vir, né, nesse DBD da NetEase, né? Infelizmente, eu acho que não vai ter, né? Servidor BR, porém, é muito bacana isso daqui, né, que eu tô falando pra vocês, né, cara? Imagina só, várias coisas aí, originais, cara, que não tem nem no PC, sei lá, eu acho que nunca vai ter no PC. Imagina uma DLC com o Death Note, cara, que foda, com o Ryukizão Light Game no jogo correndo, imagina que foda aí, cara. Cara, porque é a NetEase que tá fazendo o jogo, galera. Lembrando, é a NetEase que fez o jogo. Por isso que você vê diferenças significativas, cara, num DBD mobile para o outro, porque é outro jogo. É o pessoal da NetEase que fez. Esse que a gente tá jogando é só o suco do suco. Por isso que ele tá zoado, entendeu? Então, vamos aguardar aí, né? Se eles colocarem isso daqui, com certeza, em breve deve ter alguma colaboração no jogo lá, né? Imagina só, já sai logo uma DLC logo do Death Note, logo de começo. Rapaz, eu fico louco, eu vou gastar dinheiro naquele jogo, hein? Vai dar uma merda da pô, hein, rapaziada? Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, obrigado e fui, rapaziada. Tchau, tchau.